Conta para nós, para essa pessoa que nos assiste pelo programa Mudança de Vida, como vocês conheceram o Ministério Mudança de Vida. Eu conheci o Ministério Mudança de Vida através do programa de televisão. Eu estava num momento difícil da minha vida e com muita depressão, sendo eu já evangélica, desde quando eu nasci, mas num momento difícil da minha vida. E eu conheci o programa através da televisão, ouvindo a bispa fazer uma oração, e eu comecei a assistir os programas pela internet. Foi assim que eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Daí, então, a partir disso, eu comecei a buscar em Deus, ouvir os programas, as orações, e junto com ela, dentro do meu quarto, eu fazia o meu culto. Todos os dias eu assistia os programas que são online, eu assistia, e através disso Deus foi trabalhando a minha vida, eu fui curada, eu estava tomando medicações há quase um ano, e através disso a bispa me confrontava na palavra. tinha as vezes que eu até achava assim, ficava me sentindo muito constrangida, que ela falava mesmo, por isso que ela estava dentro do quarto, junto comigo, e eu era muito, muito mesmo, eu chorava muito, eu tinha um sentimento de inferioridade, um grau de inferioridade muito grande, e um dia ela falou bem forte comigo, até quando você vai ficar dentro desse quarto, trancada, chorando, Deus não vai ter pena de você. E a partir desse momento, eu achei muito forte essa palavra, e comecei a fazer o que ela falava, a praticar a palavra. Eu orava, eu ministrava sobre mim mesma, para Deus me curar, eu expulsava, buscando a palavra e permanecendo firme, foi onde, antes de um ano, eu parei de tomar medicação, resolvi. Paula, apesar da senhora nascer num berço evangélico, a senhora não conhecia essa fé e esse espírito que a senhora aprendeu, que a senhora conheceu e absorveu dentro do ministério, através do programa, foi isso? Foi isso, eu não conhecia. Eu vivi dentro da igreja, mas eu não conhecia essa visão de você poder... Reagir à situação. Reagir diante das situações. Em tudo que eu fazia, eu chorava muito, eu me desesperava por qualquer coisa, me desesperava por qualquer coisa. Eu era uma pessoa, assim, muito... Não tinha equilíbrio. Não tinha equilíbrio. Emocional nenhum, nenhum, nenhuma. Pessoa totalmente desequilibrada, eu era muito estressada. Hoje, graças a Deus, eu creio que tenho muito ainda se realizado na minha vida, mas hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu tenho procurado viver isso na minha vida. Tem dia que não é fácil, mas eu, como a palavra diz, a gente perseverar naquilo que a palavra diz, que vem do altar, você tentar fazer, você perseverar no que o Senhor tem colocado através da palavra nas nossas vidas, e eu tenho feito isso. E Deus tem trabalhado muito na minha vida. E hoje é tudo diferente. Hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada. Na minha casa, antigamente, eu não conversava, não conseguia conversar, eu só gritava, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Hoje eu consigo ouvir, consigo conversar, eu não tinha diálogo, não conseguia conversar com os meus filhos. Há um problema eu saber espanar aquilo com eles. Hoje não, hoje eu consigo. A senhora se considera uma outra pessoa hoje? Uma outra pessoa. Uma outra Paula. Eu me considero uma outra Paula. Paula, para essa pessoa que nos assiste entender um pouco mais da sua história, você, como disse, começou a conhecer o Ministério através do programa, da internet. E durante alguns anos, vocês viajavam, vocês moravam em uma cidade onde não há o Ministério Mudança de Vida, e vocês viajavam para participar dos propósitos, dos trabalhos realizados na igreja. É isso, Paula? Isso. Durante a dificuldade que eu tive e tudo, eu fiz um propósito diante de Deus, de passar todos os finais de ano dentro da igreja. E dentro desse propósito, nós começamos há quatro anos atrás. Começamos e fomos no final de ano, passamos o final de ano dentro da igreja, comecei o propósito dentro da igreja. Então, todos os finais de semana, eu morava a 230 quilômetros de Rio Preto, e a gente fazia essa viagem e ia buscar a Deus. E quando foi este ano, de 2013 para 2014, eu falei para Deus que eu queria passar o final de ano dentro da igreja, iniciar o propósito dentro de uma igreja. O propósito do início do ano, dos projetos de conquista. E comecei... Houve essa oportunidade. Então, eu coloquei diante de Deus. E pedi para o Senhor me dar a confirmação, me dar a palavra. O Senhor vem me dando a palavra. Ele falou... A bispo foi muito clara naquela palavra que ela começou em 2013, que ela falava sobre Abraão, saio do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali eu vou te honrar. E eu tomei essa palavra muito forte na minha vida. Quando foi em agosto, meu esposo falou, a gente tem a oportunidade de mudar para Aracatuba. E eu já tinha procurado para ir para Rio Preto, para Presidente Prudente, não tive êxito nisso. E aí, quando ele falou Aracatuba, eu falei, não gosto de Aracatuba. Não quero mudar para Aracatuba. Mas eu falei, mas eu vou orar. Se Deus falar comigo e eu sentir no meu coração, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. E comecei, quando foi dia 1º de outubro, era o meu aniversário, e a gente veio, vamos ver a casa, vamos, como diz o bispo, vamos espiar a terra. E nós viemos. Percorrer a terra. Vamos percorrer a terra. Viemos, viemos percorrer a terra, viemos, conhecemos a cidade, não conseguimos nada, a casa que a gente queria, as coisas, tudo que a gente tentou não deu certo. A segunda vez, viemos a segunda vez, já em novembro. Viemos de novo, começo de novembro, colocando diante de Deus. Nós tínhamos terminado, já finalizado quase o nosso dia e não tínhamos conseguido nenhuma casa. Todas as casas que nós tínhamos conseguido, quando chegava na hora, não conseguia fechar negócio. E eu coloquei diante de Deus assim, Senhor, se for do propósito do Senhor, eu quero uma casa que seja perto da igreja, eu quero que esteja uma escola perto da minha casa, eu quero que tenha mercado, eu quero uma casa que seja perto de tudo isso, de banco, para mim não ficar andando, porque eu não conhecia a cidade. Se for da vontade do Senhor, o Senhor vai me proporcionar isso. E até uma coisa que a minha filha pedia, mãe, eu quero uma casa também que tenha uma academia perto. Falei, tá bom, vai até ir para a honra e glória do Senhor. O Senhor me deu uma casa, dois quarteirões da igreja, tem na quadra da igreja, na esquina, quer dizer, uma quadra da minha casa também, dois quarteirões, tem uma academia para a minha filha poder fazer os exercícios dela, tem de duas quadras para cima, tem o supermercado, quatro quadras para baixo, tem todos os bancos, então Deus me deu... Tudo do jeito que você especificou. E a escola também, dois quarteirões para cima, do jeito que eu especifiquei para Deus. E detalhe, coloquei, Senhor, a casa que eu quero, tem que ter espaço para mim trabalhar. E Deus proporcionou a casa. A casa, ela tem o espaço certinho para mim, eu montei o meu salão, tem o banheiro, tem sala de espé, tem tudo, do jeito, melhor até a minha casa, onde que eu tinha o salão. Um espaço bem melhor, a casa espaçosa. Então, assim, Deus, Ele proporcionou para mim o que eu pedi. Aí eu vi a confirmação de Deus. Aí foi a mudança. Falei, Senhor, se... É que eu sou assim, fazia umas exigências, porque eu queria, é como se eu estivesse pedindo para Deus, eu queria a confirmação daquilo que o Senhor estava me dando. Eu quero mudar um dia de domingo. Impossível. Final de ano, dia 23... 22. Dia 22. De dezembro, eu queria fazer a minha mudança num domingo, véspera de Natal. Exigente, né? Aí, não consegui nenhuma transportadora. E eu falei, Senhor, assim, uns 15 dias antes, se for propósito do Senhor para mim mudar para essa cidade, eu quero mudar no domingo, porque no dia de Natal eu já quero estar com as minhas coisas mais ou menos tudo arrumada. Que eu quero passar o final de ano na tua casa. Tranquila, recebendo família. E foi, o rapaz da transportadora me ligou e falou, Paula, você ainda quer sua mudança num domingo? Eu falei, eu quero, se o senhor fizer, eu quero. Ele falou, então sua mudança será num domingo. Então, assim, ele falou, pode ser na segunda, mas se você quiser, eu vou realizá-la. Eu falei, se o senhor realizar ela no domingo, eu quero no domingo. E no domingo, às sete da manhã, o caminhão estava chegando, nós fizemos a nossa mudança para cá no dia 22 de dezembro. Passamos o ano na igreja e começamos o propósito do começo do ano, esse projeto de conquista na igreja. Paula, e é importante, falando a respeito dessa mudança, que foi um recomeço para vocês, principalmente para a senhora que já tinha o seu salão, já tinha seus clientes na sua cidade, mas o desejo de estar no templo, o desejo de estar no ministério, inclusive um dos propósitos da senhora, a senhora já me disse isso antes, que era de fazer a obra, como hoje está realizando. Então, essa mudança, vale frisar, foi um recomeço, foi um passo de fé, a senhora recomeçando em um outro lugar, enfim, tudo de novo, passou a depender mais do senhor, do trabalho dele. E Deus tem honrado vocês mesmo assim, nesse recomeço. Léo, você teve uma experiência muito bacana nesse mês agora, fazendo uso da fé, investindo na obra, foi isso? Conta para nós como foi. Com certeza, Vizio. Falando antes ainda da igreja, conhecemos a igreja pela televisão, internet, éramos membros de uma igreja e não tínhamos a igreja. A igreja nossa era 230 quilômetros, quando nós visitamos a igreja de Rio Preto, colocamos nossos desejos lá para o bispo, fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos, uma igreja enorme, que nós éramos conhecidos lá. e nos membramos lá, e de todo final de semana, a gente estava de Ilha a Rio Preto, e o desejo era esse, de que estarmos na cidade, ou Deus levava uma igreja para lá, para a nossa cidade, ou nos levava para uma cidade que tinha igreja. Esse era o desejo. E isso aconteceu em nossas vidas. E quando minha esposa falou do jeito que a gente vivia na nossa casa, na parte financeira, por exemplo, eu trabalhava, ela trabalhava, tínhamos uma renda muito boa, muito boa, mas nós não conseguimos administrar isso. E hoje, como nós falamos, nós acreditamos no propósito do Senhor. Ele mudou isso. Foi radical. Ela parou de trabalhar, e eu continuei trabalhando. Então, aquelas duas rendas, que somada dava a nossa renda total, uma foi tirada. E só ficou com a minha. E até esse dia nós estávamos conversando. Como que Deus é perfeito nas ações dEle? Porque era uma mais uma que somava a renda total. Tirou-se uma e só ficou com a minha. E ele tem feito coisas extraordinárias na nossa casa. Tem suprido as necessidades. Tem suprido, tem suprido. E no último, fizemos um desafio também, esses últimos dias aí, na questão da reforma, na oferta para a reforma. E foi, sim, de imediato a resposta de Deus. Então, vale a pena realmente investir no reino. E aquela oração que nós fazemos quando entregamos lá a oferta, o dízimo, alguma coisa, Senhor, confia mais em nossas mãos. Para que nós possamos abençoar a obra, essa oração tem que ser feita realmente do fundo do coração. Porque acontece. E ela é rápida, a resposta e a ação de Deus. Então, estamos alegres e felizes por isso. Bom, nós estamos os 52 dias para a restauração. Dentro desse propósito, Paula, Leal, a bispa vai estar no dia 15 de agosto, aqui em Arassatuba, realizando uma grande reunião conosco. O que a senhora, o que vocês podem dizer a essa pessoa que acompanha o programa Mudança de Vida? Qual é a direção e orientação que vocês podem dar? Que você venha. Que você faça um desafio com você mesma. Venha. Faz prova disso. Porque Deus, Ele honra. Ele honra mesmo. Quando eu, quatro anos atrás, que a bispa veio aqui, eu vim conhecer a bispa. Estava começando a conhecer o ministério. Eu vim. Hoje eu estou aqui dentro. Quatro anos atrás, vocês estiveram aqui, viajaram, sentou na rua, porque a igreja estava cheia, participaram da reunião, e hoje, quatro anos depois, Paulo, você já é obreira, vocês estão, se mudaram para Arassatuba, estão em uma cidade onde tem igreja, morando perto, a vida tem caminhado, as coisas têm acontecido. Vale a pena essa pessoa realmente fazer isso, dar esse passo de fé, vir, estar conosco, estar no templo, abraçar esse espírito. Vale a pena? Vale a pena. Quando eu ouvi os testemunhos, eu estou fazendo uma obra, Deus está me abençoando, eu sempre ouço isso, e eu tinha essa sede de, nossa, como será isso? Hoje eu vendo nós aqui, praticamente, que eu estou iniciando, só com o salário dele, e eu falo, a gente está vivendo melhor do que a gente vivia. porque é difícil, a gente tem que vencer todos os dias, mas você consegue, aqui você vai absorvendo a palavra, você vai vencendo as dificuldades, Deus vai dando condições para você, vencendo aquilo que você tem dificuldade, eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho me fortalecido mais, eu tenho aprendido, eu tenho... Eu tenho hora que eu mesmo vejo em mim e falo, nossa, como que Deus vai trabalhando e você vai se alegrando com isso. Então, vale a pena você investir mesmo em você, no Ministério Mudança de Vida, porque aqui eu aprendi, eu aprendi a esperar, eu aprendi a esperar em Deus, a orar, a buscar Ele, a fazer os projetos em Deus, e confiar que Ele vai fazer, porque Ele faz, porque Ele faz, porque quando eu saí de Ilha Solteira, eu peço sempre detalhes para Deus, porque a gente tem que pedir, a palavra do Senhor fala isso, e eu lembro que eu falei, Senhor, eu não quero ter ressentimentos nenhum do que eu deixei para trás. Eu não lembro, não desmerecendo o que eu tinha lá, mas eu não me lembro, eu não tenho sentimento do que ficou para trás, eu não tenho, assim, da casa que eu deixei lá, dos clientes. Deus, Ele me... Aqui, a gente chegou, nós não estranhamos a cidade, nós abraçamos o que Deus colocou, porque esse era o meu propósito, de estar dentro da casa do Senhor, tendo essa oportunidade, vai ser o primeiro 52 dias que eu vou estar os 52 dias na igreja, e eu vou... Então, eu convido você, vai ter agora a campanha dos 52 dias, venha, abraça, faça o seu propósito diante de Deus, que Deus vai te honrar. A bispa vai vir, venha conhecer o ministério, você que nunca veio, você que veio, que você saiu, retorne, volta, porque Deus, Ele honra, Ele honra a gente, Deus, Ele é maravilhoso, nós, às vezes, desfalecemos, esquecemos de Deus, mas Ele não, Ele, em cada detalhe, Ele honra a gente. Feliz com as escolhas que a senhora fez? Muito feliz. Abençoado, Léo. Abençoado. Falando ainda da visita, que nós fizemos na época, que a bispa veio, sentávamos lá fora, na última fileira, montada lá na rua, aí terminou o culto, na hora da oferta, e na hora da unção, passar pelo altar. Nós só tínhamos visto aquilo ainda pela televisão, mas vamos passar. E não foi fácil. Esperar toda aquela multidão subir, dava a volta, descia, passar pelo altar. Ali, acreditamos que foi realmente um marco nas nossas vidas, porque a unção que sai do altar, é coisa extraordinária. tem que passar, toca nas pontas do altar mesmo, igual a Bíblia fala, e será grandemente abençoado. Agora, quatro anos depois, vamos passar novamente, receber essa nova unção, e a expectativa é de bênçãos ainda maiores, né? A expectativa desse ano é centrar na primeira cadeira, e tirar as fotos, e ser abençoado, e abençoar a obra a cada dia mais. Acreditamos que, com isso, o Senhor nos abençoa. É dar condições a Deus, dEle lhe abençoar. Friso, mais uma vez, aprendemos três coisas fundamentais, que é base na nossa vida. Desafio, né? Que é o sacrifício financeiro, sacrifício espiritual, e o sacrifício físico. Físico, de estar na igreja todos os dias, o financeiro, de ofertar, o espiritual, de buscar o Senhor, e respostas dEle, que tem para nossas vidas na palavra. Agradecidos e felizes, em nome de Jesus. Deus abençoe Ele. Amém. Deus abençoe. Amém.